Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando hoje aqui, ó, num picozinho um pouco novo aqui em Brasília, né? Não sei se vocês já viram, mas tá rolando várias mini raps dessas espalhadas pela cidade e a ideia é eles fazerem 12 ao longo de vários lugares, né? A gente já conhece três, essa aqui no finalzinho da Zanorte, uma na entrada da Vila Planalto e uma ali na frente do Nicolândia Center, no Parque da Cidade. Então a gente vai dar um rolezinho hoje aqui nela, vamos tentar verticalar ali na Vila Planalto também pra ver se é a mesma pista, se tem alguma diferença e tudo mais. E vertical é a roupazinha aí, ó, pequenininha e tal, parece que foi pré-pronta, né? Eles só chegaram e botaram aqui e vamos ver se tá valendo a pena ou não. A gente tá aqui, ó, com o Bruno, já deu um rolezinho aqui antes, já sabe mais ou menos como é que é a rampa, qual que é o teu feedback aqui? É uma rampa tranquila de andar, ela é pequena, ela é um pouquinho rápida e os scoops são altos. Ela poderia ser um pouquinho mais extensa, mas de resto dá pra andar muito bem, dá pra brincar bastante. As manobras são concentradas muito mais na técnica, muito mais manobras paradas, sem correr muito. Só que pra brincar elas são perfeitas, são bem divertidinhas e dá pra dar um role da hora. Então, vamos lá. 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 Vamos lá na Vila Planalto, ver se a rampa lá tá igualzinha a essa, se lá não tá chovendo. Acho que não tá, porque pelo céu parece que ela tá de boa ainda por mais um tempinho. Então vamos lá. Eu nunca tive saco de aprender. Então devo colar aí mais algumas vezes no intuito de aprender essas manobrinhas chatas que não tem as manhã. A gente vai se acostumar, né? E aprender que lá é só mandar manobra parada. Manobra correndo, deslizando ali já é um pouco mais impirável, infelizmente. Mas é o que a gente tá tendo aí, né? E aí 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 Um belezinho legal, um miniveto massa, deu aí pra aprender algumas que eu não sabia, Alticab Rock, Fit de Tron, bem básica, que mais gostou, o Bruno também aprendeu uma nova, a gente tava aí com o Artuzinho, molequinho novo, tem 7 anos, aprendeu várias, Alticab Feeble, Crunch, Too Faced, vários Bangs bem daora. Vários dias se passaram e viemos aqui conhecer outra pista, viemos aqui no Noroeste e viemos de noite, depois do trabalho, e a primeira coisa que já se destaca é que o lugar é muito escuro, a gente teve que colocar ali duas luzes pra poder iluminar, porque antes de colocar a luz estava inviável de andar, e é isso aí, vamos botar aí umas manobrinhas, o Bruno tá aqui comigo, e vamos dar aí o veredito final do que a gente achou dessas Mini Rips. ENGANGER Então é isso pessoal, a gente está aí mais uma pista, daquelas outras que a gente conheceu também. Infelizmente a gente veio um pouco cansado depois do trabalho, de noite, mas faz parte, o skate é isso. As pistinhas um pouco saltado, rápida, mas muito boa de brincar, dá para aprender manobra nova, se divertir. Essa aqui foi a terceira rampa que a gente deu rolê dessa série de rampas parecidas. Tem várias espalhadas aí por Brasília, se vocês procurarem vocês vão dar uma ligada. Andamos na Vila Planalto, no final do Deck Norte e aqui no Noroeste agora para finalizar a sessão. E cara, todas elas são muito parecidas, né? Rampazinha lisinha, bem gostosa, copo ensaltado, que alguns vão gostar, outros não, mas é uma característica dela. E bom destacar que é uma rampa rápida, por menor que ela seja, o flat é pequeno e a rampa é veloz. Então ela não é tão fácil assim quanto parece. E infelizmente ela é muito estreita, né? Se ela fosse um pouco mais comprida seria mais divertida. Mas cara, está aí, está disponível para todo mundo, quem quiser aprender algumas manobras eu acho válido. E velho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aquele likeão e já fica ligado para o próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e até a próxima.